Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Internacional e nesse vídeo te contar as últimas sobre Thiago Maia, porque sim, tem novidades, novidades lá no Rio, novidades aqui no Rio Grande do Sul, pra que esse jogador seja atleta colorado até o dia 7 de março, mais popularmente conhecido com a próxima quinta-feira agora, quando encerra a janela de transferências. Já tirou todos os detalhes que tenho, mas antes preciso te dar o recado da KTO, né? KTO.com, não tem aplicativo, é site, o site pra maiores de 18 anos e presta atenção nisso, tu tem que ser maior de 18 anos e tem que ter juízo na cabeça. A galera tá brincando, tá se divertindo e é assim que funciona, às vezes tu vai ganhar, às vezes tu vai perder. Eu me dei bem no jogo do Grêmio que botei ambos marcam, por exemplo, disse ó, o Grêmio vence e vai ter ambos marcam, é barbada, o Grêmio ambos marcam, o Grêmio vai tomar gol, mas também vai fazer. No Inter eu me quebrei, achei que com o time reserva contra o Juventude, o Inter ia se dar mal, pois o Inter tá tão bem que foi lá e conseguiu vencer do Juventude, que é time de Série A, e esse é um ponto positivo que a gente tem que ficar falando por muito tempo, vou falar no debate raiz hoje, um pouquinho antes do meio-dia, até um pouquinho depois da uma. Beleza, mas é assim que funciona, a gente ganha, perde e se diverte com a galera da KTO. Se for lá, usa meu código na hora do registro JBFILHO, que tu ganha uma bonificação pra brincadeira ficar mais divertido e claro, ganhar, já começar tirando no sueco, porque essa é a graça. Gente, olha só, Thiago Maia no Internacional, tem até a próxima quinta-feira pro negócio rolar. Lá no Rio de Janeiro, antes do jogo contra o Flamengo, no gramado do Maracanã, o Marcos Braz foi questionado por uma repórter do Band Sports, do canal Band Sports, sobre a situação do Thiago Maia. E começa, fazendo uma justificativa, dizendo, não, esse é um jogador que a gente respeita muito, tem um carinho enorme, foi campeão do Flamengo, campeão brasileiro, campeão da Copa Libertadores, vírgula aqui. Ele faz isso, porque as informações são que o jogador tá full pistola, porque é a situação dele. Ele tá encostado lá, o Tite não coloca ele pra jogar, ele também não tem a liberação pra viajar pra Porto Alegre, já tá acertado que o Inter vai, olha, chegar perto de três meses e o negócio não anda. Tá, mas tudo bem. Só que aí ele fala uma situação interessante, ele diz assim, mais um pouquinho, com calma, nós vamos chegar aonde o Flamengo entende que tem que chegar e aí essa situação se resolve. Ou seja, ele tá dando o indicativo que vai acontecer, que tem chance de acontecer, mas que o Flamengo quer levar a negociação pra uma questão importante pra eles, que ele não disse qual. Beleza, essa é a declaração lá no Rio. Aqui no Rio Grande do Sul, mais precisamente em Caxias, na sala de imprensa do Alfredo Giacone, a última declaração que nós temos é a do presidente Barcelos, que também usou uma resposta que era sobre o Tiago Maia, mas ele não fala o nome do Tiago Maia, fala apenas genericamente, mas que é um recado claro pra os cariocas. Que ele diz assim, olha só, nós estamos entrando na última semana da janela de transferências e diferente do que estávamos há 15 dias atrás, há umas semanas atrás, agora ou vai ser tudo dentro do que nós tínhamos encaminhado ou não vai ter negócio. E o presidente fala isso num contexto de uma entrevista que ele tava falando do Borré, que era quase como mandar o recado. Cara, agora eu já trouxe o Borré, já paguei nessa semana pra trazer o Borré, bem ou mal é um milhão de reais que o Inter coloca do seu bolso, o Borré também abriu mão de uma grana, mas que o salário aqui é mais alto, então aumenta o salário do Inter. Então, toda essa composição do Inter é dizendo, olha, ou é o que eu ofereci ou não tem negócio. Por quê? Não vai aumentar a grana. E aí eu passo pra uma outra situação. O Inter ofereceu 4 milhões de euros, 21 milhões de reais. A divisão entre Flamengo e Lille deu um problema danado. Flamengo queria ficar com quase tudo, Lille ficaria com nada. Os franceses que tem metade do jogador, ele é meio a meio, meio Flamengo, meio Lille, queriam mais e tal. Hoje deve ficar assim, tá? 2 milhões e 800, 2 milhões e 900 mil euros pro Flamengo, 1 bilhão e 200 mil euros pro Lille. E aí tá todo mundo resolvido e o Inter compra o jogador, tem ele definitivo e tem 50% do negócio. O Flamengo fica com 25%, os franceses com os outros 25%. Mas agora vem uma informação importante. Por que que o Flamengo tá disposto a fazer o negócio, que tá dizendo que é mais um pouquinho e tudo mais e tal, tal, tal? Por quê? O Flamengo, semana passada, tá falando de colocar cláusulas no negócio pra lhe proteger e tudo mais. Foi isso que o Brasso tinha falado em uma outra entrevista coletiva? Eles acabam de fechar com o jogador. Trata-se de William Carvalho, um volante de 31 anos, que até nascido na Angola, mas que é português, naturalizado português, que ele nasceu em Luanda, na Angola, mas joga pela seleção portuguesa. E era do Betis da Espanha. Não tava jogando tanto lá, pelo menos pelo que vi ali, acabou, já tem uma história, tá? Desde 2018 no clube e tal, mas o Betis aceitou a negociação. 3 milhões de euros o Flamengo vai pagar, que é mais ou menos o valor que vai sobrar pra eles do Thiago Maia. Então, se eles já estão contratando o William Carvalho, um português de 31 anos, que vem como reforço para o lugar que, evidentemente, é do Thiago Maia, tudo indica que até quinta-feira o Thiago Maia será anunciado como reforço colorado, por quê? Não tem o porquê eles segurarem o jogador. Estão contratando uma reposição e mais ou menos pelos mesmos valores. A gente pode até analisar quem é melhor, se é o William Carvalho, que é um cara de seleção portuguesa, ou o próprio Thiago Maia. Aí é um outro debate que a gente vai fazer com mais tempo, com mais, né, com uma situação um pouco até... Vai ter que esperar, talvez vai ter que esperar ver. O tempo vai dizer quem foi melhor, se o William Carvalho lá ou se o Thiago Maia aqui. Um detalhe curioso dessa história é que, no mínimo, desde o final do ano, a gente já ouve falar. Lembra que até se falava, olha, não é só o Fernando, que o Inter tinha encaminhado o Fernando, aí depois... Não, é Fernando e o Thiago Maia. O Inter sempre quis os dois e provavelmente vai ter os dois agora, tá? Mas o mais engraçado é, o Flamengo não quis liberar ele na pré-temporada, não quis liberar ele logo de janeiro, pagou o salário de janeiro, pagou o salário de fevereiro, tem os primeiros dias de março, mas provavelmente não paga mais. Só que, no mínimo, dois salários a mais eles já pagaram. O salário do cara é de 550 mil no Fla. Aqui ele deve vir por mais, tá? Não descobri quanto, mas, assim, né, é... O Inter tirado, pro cara vir do Flamengo pra cá, tem que pagar um salário bom. Então é do mínimo 550. O Flamengo pagou dois salários com o cara encostado. O Tite não tá usando ele. Pagou um milhão e cem pro cara apenas treinar do Ninho e do Urubu. Mas foi a estratégia que os caras adotaram, foi a estratégia que o Flamengo adotou pra tentar extrair o máximo desse negócio, mas agora chegou na reta final, não tem mais o que fazer. Enfim, o que tu acha dessa história toda? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.